Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do objetivo de número 5, igualdade de gênero. A ideia é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Mas o mundo em que todos tenham as mesmas oportunidades ainda está longe de se ver. Ao nascerem, muitas meninas são rejeitadas ou até mesmo mortas pelo simples fato de serem meninas. Na Índia, por exemplo, milhares de bebês meninas são abandonadas todos os anos ao nascer e infelizmente poucas são resgatadas, deixando o país com 7,1 milhões de meninas a menos que meninos. A prática do infanticídio feminino também é comum por lá porque as meninas são consideradas um fardo para suas famílias, não dão retorno financeiro ou porque não podem trabalhar ou porque quando trabalham são exploradas em subempregos. Com isso, muitas delas são vendidas por suas próprias famílias e obrigadas a se prostituírem ainda na infância. Elas acabam tendo filhos muito cedo e assim o ciclo se repete. O baixo status das mulheres em certas sociedades, sua carga de trabalho e a violência física e psicológica geradas pelas desigualdades de gêneros afetam diretamente sua disposição física e mental. De acordo com um relatório intitulado Mulheres e Saúde, Evidências de Hoje e Agenda de Amanhã, publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2009, globalmente o suicídio está entre as principais causas de óbito em mulheres entre 20 e 59 anos de idade, sendo a segunda principal causa de óbito em países de baixa e média renda da região do Pacífico Oeste da OMS. Ainda segundo o relatório, a principal causa de óbito no mundo entre as mulheres em idade reprodutiva é o HIV ou AIDS. Meninas e mulheres são particularmente vulneráveis à infecção pelo vírus HIV devido à combinação de fatores biológicos com as desigualdades de gênero, particularmente em culturas que limitam os conhecimentos sobre o HIV, a capacidade de se proteger e de negociar uma relação sexual mais segura. Quanto à educação, ainda há muitas barreiras a serem transpostas. Segundo a Unesco, globalmente as meninas têm duas vezes menos chances de ingressar na educação formal. Na África subsaariana, a agência da ONU estima que 9,5 milhões de meninas jamais colocarão o pé em uma sala de aula. Em termos de trabalho, muito já foi conquistado, mas ainda há muito chão pela frente. Mulheres na África do Norte, por exemplo, ocupam menos de um em cada cinco empregos pagos em setores que não sejam a agricultura. No que se refere à representatividade política, no Brasil, por exemplo, embora não sejam mais da metade da população e do eleitorado nacional, as mulheres ocupam somente 11% dos cargos em disputa em todo o país. Afinal, lugar de mulher é na... Bom, lugar de mulher, assim como lugar de qualquer pessoa, é onde ela quiser. Para isso, é necessário dar a todos os cidadãos igualdade de oportunidades para alçar em voo próprio. Para onde irão? Bem, isso depende da escolha de cada um. Os lugares não podem ser impostos, quer na cozinha, quer na política. Se for escolha voluntária de alguém preparado para várias opções, está valendo. Há muitas vozes silenciadas no contexto da desigualdade de gênero. Para um mundo mais sustentável, venha fazer coro conosco. A sinfonia completa com os outros 16 objetivos você também confere em nosso canal. Até a próxima!